Música Isso aí, ó, tá piscando, tá gravando rapaziada Sinalera aí, tá tudo no laranja aí, rapaziada tá achando que pode meter o louco e atravessar na nossa frente Pô, altas pijamas vão dar um grosso e chavoso Música 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 Por isso que tão querendo bregar esses motovlog aí que fazem video hard, mano Música Música Que isso aí do grau no brilho, moleque Música É rapaziada, mais um finalzinho de semana aí Agora vai querer valer um chave, pega, tipo a R1 moleque R1 né, chavoso Não sei, rapaziada, tá buscando, tá gravando, já chega deixando o like no videozão pesado, moleque Finalzera de semana chegou, bora acelerar, bora tirar o 9 da garagem, moleque, me foquei, louco Sai, louco Ô tio Zé, ô tio Zé, tá maluco me fechando com esse caminhãozinho Tá vendo que os moleque é embaçado Nossa, que boinha aqui na marinha, isso é de boa né, uma marinha pesada, moleque É rapaziada, soltamos a onça dela, tchau Lalo Agora a CG do Grau tá, vem pra nós acelerar essa moleque É muito bom o cara sair de casa assim ó, não acelerar, tá ligado Tipo, cara, também tem que ter os seus cuidados né Porque também não é só o cara acelerar E tá nem aí pra nada, tá ligado O cara tem que acelerar Mas tá de olho aí no trânsito aí É que nem eu acelero, tá ligado Eu não minto, eu acelero mesmo Ou nem venho Mas eu também só acelero quando dá, tá ligado Eu não vou arriscar e dar um esticão aí E juntar um carro no meio Mas não é daquele jeito né rapaziada Mas era no pinote aí Tem que dar umas esticadas legal Mas é sempre na consciência né O cara também vem aí Pedeu na faixa do cara de bobo Lá eu já paro já Mas pra esses comédia aí que fica fechando E nós aí já fechando retrovisão Ainda tira de giro na hora aí E o herói na hora aí Fé na real mesmo Mas o que que é o foda aí família Daí o cara tipo sai puticado pra dar um rolezinho Tá ligado Pode se desestressar um pouquinho Pegar umas esticadinhas Já tomam uma multa É esse que é o embaçado tá ligado Aí onde que os policiais reclamam Onde a gente quer dar um monte de multa Mas o que que vocês fizessem O que que seria bom? Pô eles sabem que é um esporte tá ligado? É um esporte como qualquer outro Igual um futebol, igual um basquete Igual uma corrida de carro Essas paradas de estocar Tá ligado? Fórmula 1 É a mesma parada, é o mesmo esporte Por que que os caras não dão um Um apoio pra nós Um apoio pra nós Incentiva e faz uma pistinha Pra nós dar uma acelerada Uma pistinha pra nós dar um grauzinho Tá ligado bem de boa Já era mano Muita gente vai parar de tá correndo Aí no meio das estradas E vai tá pensando Ah não, tem uma pista do grau pra nós treinar Tipo, sem tomar multa Nada, que é liberado Um espaço liberado Tipo, se tivesse alguma parada Algum lugar assim Onde o cara pudesse dar umas esticadas Na moto assim, um retão E um lugar que o cara pudesse treinar uns graus De boa, sem se incomodar com a polícia Porque tipo, os caras reclamam Que não é pra empinar na rua Que já vão dar multa Que não é pra correr na rua Que já vão dar multa E se nós estamos num lugarzinho fechado Acelerando ou empinando Os caras já vem Os caras já vem E já querem dar multa, tá ligado? Pô, os caras custa entender Pô, os mano já estão num lugarzinho fechado Tipo, num loteamento É igual onde nós treinamos aqui Treinando um loteamento, tá ligado? Os graus Mas aí vem os caras Os caras já estão num loteamento Treinando aqui de boa Sem trânsito nenhum Não tá passando carro Não tá passando pedestre Vamos deixar os caras de boa, né cara? Se eu fosse um policial Eu ia pensar assim, tá ligado? Eu disse Ah, acho que mano Estão ali só empinando De boa Não tão fazendo nada Não tão roubando Não tão vendendo droga Nada não E Não, mano É de boa, tá ligado? Eu não me importaria Se eu fosse um policial ou isso É como Tem vários policial também Que não se importa, tá ligado? De um cara tá num pico Treinando assim Sendo num lugarzinho fechado É de boa, tá ligado? É que nem o É que nem aquele UFZ-Seso É policial, tá ligado? É um mano policial Mas o cara apoia o esporte da gente, tá ligado? Ele apoia, dá uns grauzinho Ele tem só Só MT-09, se não me engano Que é essa Tá ligado? É alguns policial que apoia Mas tem aqueles lá que é mais ruim, né cara? Igual sempre tá prejudicando Atrasando um pouco do lado dos outros Não precisa disso, tá ligado? Dá pra nós chegar num bom centro Se tem um espaço pra nós treinar E evitar problemas policial, tá ligado? E poder manter seus serviços Se preocupar em prender bandido E suas paradas assim, né? Pelo que nós estamos fazendo Empinado Não é crime, tá ligado? É um esporte Eu considero como um esporte A mão pinha é minha, tá ligado? Jamais vou dizer que empinar é crime Jamais vou dizer que correr É crime Eu não penso assim, tá ligado? Pra mim é um esporte Igual qualquer outro Igual Mas deixa aí rapaziada É... Eu aconselho vocês Quem quer aprender Dar uns graus, tá ligado? Vai no lotinhamentozinho fechado Se bater uma polícia Tenta trocar uma ideia, tá ligado? Não vai querer se... Se achar... Pagar o machão Querer se pagar o machão Querer saber mais que um policial, tá ligado? É que vai dar arma pro teu lado, mano Então tenta trocar umas ideias pro... Pro... Pro polícia, tá ligado? Conversar com ele de boa Veja não dá pra entrar num acordo Explicar a situação, tá ligado? Eles só empinando, tá ligado? Tem policial que entende, mano Tem policial que entende O negócio pega um policial ruimzinho Ixi... Negros Aí já era pro teu lado Aí já vão querer dar multa até dizer chega Mas tu, mano, que é novo aí Tem uns 17 anos aí E tá louco Que pode ter que tomar um toquinho Não sei se é uma 4 segundos Mas uma CGzinha, mano Pô, legal Fai mó feliz Quer ver quando eu comprei a minha então Pô, mil graus, mano Já vinha acelerando Meu Deus do céu, mano Bem louco da cabeça Vamos passar uma quebrada agora, né? Chavôs, moleque Quer ver os caras tá de encontro com uma barreira policial aqui A curva, hein? Ha, moleque Consciência na hora de dar grau, hein, mano? Consciência Primeira coisa é a vida de vocês Algo que vocês tem que zelar, tá ligado? Eu não aconselho ninguém ficar empinando Tipo igual eu assim no meio da rua Ou igual a outros Um outro filmador, tá ligado? Não aconselho mesmo É perigoso pra caramba Já passei por muita Enrascadinho Quase deu ruim Mas graças a Deus consegui me safar, hein? Toda a vida que vai sair de casa, mano Já sai pedindo uma benção de Deus aí Pra abençoar o rolêzão chave, tá ligado? É verdade Pra dar tudo certo E é isso aí, mano Mas eu fiquei boladão com a história lá dos caras lá Que tão querendo agora embaçar até os motovlog É foda, né, mano? O cara... Quando o cara acha uma coisa que... Pô, mas que incentiva o cara a fazer, tá ligado? Que legal, mano Eu não me encargo em fazer meus vídeos assim de moto, tá ligado? Mas agora tem essa história que deu uma desanimada Uma desanimada de gravar Porque já não é isso aí Já não é de agora, tá ligado? É uma coisa que já tá acontecendo já uns... Bem antes Mas é embaçado, tá ligado? Tentar fazer uns motovlogs mais de boa, tá ligado? Vai de boa, né família? Pra não ter problema, né? Eu não tô afim de ter problema com a justiça Não tô afim de ter problema com a polícia Quero ficar tudo na sua santa paz, meio suavão Quero só poder dar um rolêzão de CG do grau mesmo, suave Poder dar uns grauzinhos no calzinho fechado Pra se preocupar, né mano? Então aí ó, agora aproveitando Tem um presidente novo aí A pouco mais se o presidente tivesse uma atitude legal dessa aí De pegar e liberar uma pistinha em cada... Tipo, em cada... Não é estado que se fala Em cada... Município, né? Cada município liberar uma pistinha aí É igual fazer pistinha... É pistinha aí Campo de futebol, mano Olha, não custa fazer um campinho Meio que um campo pra nós dar uns grauzinhos, tá ligado? Pra nós dar uma brincada massa É verdade Pouco tem René que tem de... Com lixo aí Vem dos caras pegar E fazer alguma coisa de útil, não Pouco tem René que o cara acha que é cheio de lixo Então é isso aí rapaziada Seria massa o presidente e agora o Bolsonaro Votei nele mesmo Espero que o Brasil dê uma melhorada agora com ele Mas seria massa, ué E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí rapaziada Cuidado na hora de empinar, hein E aí loveda e aí E aí E aí E aí e aí e hoje e se acabam da primeira vez da estrada é um louco Pelo pra levar um motor caranabunga Mas então era isso aí rapaziada Era um pouco, queria conversar um pouco com vocês também Um pouco pra me acostumar também a conversar mais com vocês Trocar mais umas ideias Comenta aí rapaziada, deixa o seu comentário aí embaixo Pra não estar avisado aí, eu vou estar lendo e respondendo vocês E é isso aí rapaziada, então tamo junto aí E lembrando pra quem não me segue lá no Instagram Me segue lá, enando246yt rapaziada E é mais um vídeozinho feito aí pra vocês com carinho e muito amor Então tamo junto, que Deus abençoe a minha vida e a vida de vocês E até o próximo vídeo E é nóis família E fui Comentário Eu sou um bandolero onde vou Te dou graças a Deus